E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana Agora o mod tráfico mission Missão de tráfico né, onde você vai fazer uma entrega aí de drogas para o Trutch Então é apenas um script aí, o mod, para vocês adicionarem na pasta Cleo E a localização aqui no mapa, deixa eu demonstrar aqui É lá na onde você encontra o Trutch, numa missão lá que você tem que incendiar os É aqui ó, fica nesse lugar que incendiar as plantações dele lá que você faz no jogo normal Tá vendo? Bem aqui ó Flint, Larry Hollow Larry Hollow Não sei dizer isso aí, mas é aqui ó, localização Neste ponto aqui ó, vai tá Você vai ter que entrar numa cabaninha lá Vamos até lá É uma missãozinha bacana aí É fácil Vocês vão lembrar ó, logo porque tem essas placas aqui Falando cuidado, não entre, quem entrar será morto com um tiro, ó, várias plaquinhas ó É o mesmo lugar onde faz a missão lá que você incendeia lá as plantações de maconha lá do Trutch Você ajuda ele lá Então você vai pelo caminho ó, você vai encontrar a casa E o ponto é exatamente este daqui ó Esta casa aqui ó, onde tem o catavento ali ó Então é só entrar aqui dentro que você já vai fazer a missão aí O que foi mano? Deixa eu lhe explicar algumas merdas Nós temos um problema O que? Quem? Estava escrito ali, porco ali na missão Eu não sei porque o Diálogo não continuou Eu acho que é o meu GTA, não sei O meu salve game Não sei se o Diálogo termina aí mesmo Mas, tá aí ó A plantação ainda queimando Como se fosse a continuação daquela missão lá, né Ele fica olhando a plantação dele que tinha queimado, não sei O restante que sobrou E aqui está o caminhão, aqui ó Com a caixa dentro E é o mesmo esquema daquela outra missão lá Que você leva o caminhão de Catalina Que eu já postei ó A caixa aqui dentro Não pode ficar batendo o veículo muito Senão você perde a mercadoria A fumaça indica que não pode bater Porque o veículo, como se ele já estivesse danificado Qualquer batidinha ele já perde, né Então, vamos lá E a localização Pra levar a mercadoria com cuidado Vamos ver Tá bem aqui, ó Nesse pontinho aqui, ó Triângulozinho Então, a viagem é meio grande Deixa eu ver uma rota aqui fácil Tem que pegar um atalhozinho aqui, ó Descer por aqui Pra pegar reto Porque essa rua aqui Não vai dar acesso Vamos lá Deixa eu ver um Ó, não tem Vai, vou ter que ir pela pista aqui Ó, vamos lá Vamos lá Bem legal essas missões Sempre vão ter coisas novas assim no GTA Como o Eduardo fez aí Bastantes missões aí Que eu vou estar postando aí sempre Aí vocês sempre Vejam aí no blog Aí no canal Novas missões Eu vou postar bastante Bom, agora eu tenho que arranjar um jeito Acho que eu tô indo pra um lugar errado aqui Se eu não me engano aqui deve ser um túnel Pegar essa pista aqui Na verdade eu tenho que fazer esse balão aqui, ó Fica mais fácil Continuar por aqui mesmo Aí eu pego a esquerda Pelo mapa ali Parece que aqui é uma trilha É isso mesmo Pega essa trilha Vim por aqui na trilha Passar pela ponte Dá pra vir aqui, ó Fazer uma trilha aqui Com um caminhãozinho aqui Vai ficar bacana Aqui, ó Deixa eu até colocar de longe Pra me enxergar Que é a trilha onde você faz aquela corrida Lá de motocross Tem que seguir pela trilha mesmo Se sair fora o carro começa A perder o controle Agora qual é o lado melhor? Ah, é por aqui A esquerda agora Pega a esquerda E já estamos chegando Opa, cuidado Opa, cuidado Eu acho que é aqui, ó Cadê? A primeira vez que eu estou fazendo essa missão aqui É aqui mesmo Prontinho aí, ó Missão concluída E é isso aí, galera Quem quiser aí Fazer essa missãozinha bacana aí no seu GTA Você anda É só baixar aí o scriptzinho aí No download E jogar dentro da pasta creme E jogar aí Do jeito que eu mostrei Beleza? Fui Fui Achtou Achtou Erregar Achtou E Achtou E E E E E E E E E Obrigado.